Muito bom dia, boa tarde, boa noite Eu tô pra gravar esse vídeo aqui que nem semana passada quando eu andei de bicicleta Uma quantidade enorme de aprendizados pra compartilhar Que eu não sei nem ao certo por onde começar Mas vamos lá Eu fui, terminei minha corrida, fui tomar um café ali, fui tomar um shake Um espaço Vida Saudável E encontrei um amigo E conversando sobre como é que estão os negócios Ele desenvolve o negócio já há alguns anos E me pareceu que o negócio não prosperava Eu perguntei pra ele como é que tava e ele disse O cara tá parado E aí começamos a conversar, né? Falando de mercado, algumas informações, algumas desculpas Eu disse a ele que ia gravar esse vídeo, claro Faz questão de te dizer isso E continuamos conversando Daqui a pouco ele falou que acordava muito cedo Porque ele ouvia as lives de fulano, de veltrano, de ciclano E que muito cedo, muito cedo mesmo, de madrugada Essas lives aí que às vezes nós que trabalhamos com desenvolvimento pessoal Fazemos de madrugada mesmo pra ver quem tá disposto E o cara falando que faz dois anos que ele escuta o fulano Que ele escuta a pessoa A, a pessoa B, a pessoa C, a pessoa D E aí eu escutando aquelas histórias e ele falando que o cara conseguiu isso Que conseguiu aquilo Que o cara ajuda muitas pessoas E que por conta que ele ajuda ele ganha muito dinheiro com isso E eu fiquei ouvindo, ouvindo E de vez em quando eu perguntava e falava das coisas que eu entendo Das coisas que eu ensino E teve uma hora que de tanto ele falar dos outros Eu fui, parei e perguntei Me diz uma coisa Quando é que você vai contar as tuas histórias? E aí isso, assim, passa um filme na cabeça, na hora Não só na dele que fiz a pergunta Tenho certeza que passou Mas na minha também Porque eu te pergunto Até quando você vai contar a história dos outros? Até quando? Até quando você vai seguir pessoas E vai aprender com essas pessoas E vai anotar o que essas pessoas estão te ensinando E no final das contas você só vai contar a história dos outros É o fulano que conseguiu isso É o Beltrano É o Rondinelli É o outro, aquele outro Até quando? Até quando? Fala pra mim Até quando você vai contar a história dos outros? Quando as pessoas vão começar a contar as tuas histórias? Você consegue responder isso pra você? Não precisa responder pra mim Se você quiser responder pra mim Se você quiser responder pra mim Colocar um prazo aqui no direct Legal Eu sou até capaz de agendar Pra te cobrar depois Mas para pra pensar Você já tem histórias pra contar Você venceu alguma coisa Eu costumo dizer Se você tropeçou numa pedra e caiu Você tem propriedade suficiente Pra dizer pras pessoas Não tropeçarem numa pedra Pra prestarem mais atenção nas pedras Caramba Para de contar a história dos outros E começa a contar as tuas histórias Você já tem E se você não tem Construa Quando você vai contar a história De que começou a investir Quando você vai contar a história De que começou a fazer dinheiro Quando você vai contar a história De que sua família mudou Quando você vai contar a história De que você pagou o cartão de crédito Quando você vai contar a história De que você emagreceu Quando você vai contar a história De que começou a ter inteligência emocional no trabalho Quando você vai contar a história De que sobreviveu ao fim de um relacionamento Quando você vai contar a história de que você conseguiu lidar melhor com as pessoas no trabalho? Quando você vai contar a sua história? Quando é que você vai contar essa história? Pitomba, para de contar a história dos outros e começa a contar a tua história. Se você quiser discernir isso de uma maneira corporativa, faça esse discernimento. Se você quiser discernir isso de uma maneira espiritual, tenha esse discernimento. Mas de tomba, para de contar a história dos outros e começa a contar a tua história. Se você não tem uma história para contar, começa hoje a construir a tua história. Começa hoje a construir a tua história. Dá um prazo para você começar a contar essa história. É isso, faz isso. Valeu. Tchau, tchau.